Fala galera, quem assiste meu canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu tô ótimo, graças a Deus. Hoje eu tô aqui pra reagir a mais um vídeo do Gabriel Henrique cantando At All 100 Years, da Christina Perri. E se você tá chegando agora no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E é isso aí galera, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Nossa, muito bonito cara, eu não esperava que ele fosse fazer qualquer coisa antes de realmente começar, o similismo é bem bonitinho né, tipo algo assim. Sei lá, alguma coisa assim né. Muito bonito mano. Muito bonito cara, diferente. Bem tranquilinho né, a impostação bem interpretativa, tranquilinho. Qualcetinho. Bem controladinho. Ele pesou um pouquinho ali no final do More né. Veio um pouquinho mais brusco, não foi tão leve, foi leve mas ao mesmo tempo foi uma nota meio brusca, quando ele veio pro final ele veio pra uma parte mais grave né. Agora ele vem um pouco mais forte né, a impostação de timbre, o timbre fica maior evidência. Muito bom cara. Muito bom cara. Nossa muito bom, agora ele veio com belting, isso aqui é muito difícil de fazer cara, muito difícil. São notas já bem agudas, tá ligado, tá ligado, pra fazer com essa ressonância de belting, como posso dizer, cheia sabe, aguda, sem ser um falsete ou uma voz de cabeça, no belting é bem difícil cara. Boa colocação cara. Aí já vai subindo né, ele fez um melismo aqui. Muito bonito cara, muito bonita as notas diferentes que ele coloca, diferentes da melodia original né, bem bonita. Eu amo você por um mil mais. Eu amo você por um mil mais. Eu amo você por um mil mais. For um mil mais. Monstruoso cara, espetacular, você tá doido. Por um mil mais. Eu amo você por um mil mais. Eu amo você por um mil mais. 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 Nossa que transzão. Que bonito cara. Um mil mais. Um mil mais. Um mil mais. Nossa. Nossa. Mano, você tá doido que isso aqui é difícil demais. Tu é doido. Nossa. Ele sempre usa, ele usa bastante esse desenho de meleza no final das frases E agora, meu Deus, eu acredito que eu encontraria você E o tempo brilharia seu coração para mim, eu te amo por um milhão de anos Eu te amo por um milhão de mais Será que eu me enlouquei? E... Nossa, cara, lindo demais, que coisa linda Ficou muito particular, né? Ficou muito a cara Gabriel Henrique mesmo Não é isso, cara, não tenho o que dizer não Sensacional, sensacional Que cover Espero que vocês tenham gostado, galera Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Não esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante Tamo rumo aos 10 mil inscritos Vamos que vamos Se Deus quiser, a gente bate logo esses 10 mil inscritos Me ajuda aí, tá galera? Tamo junto, Deus abençoe Tamo junto, é só o começo Valeu